E é isso aí, mais uma semana, mais um episódio de Part-Track, mais um episódio de Papo nas Estrelas Passou rápido, né? Passou rápido, passou rápido, sim Para os nossos espectadores de plantão, será que a gente já tem espectadores? A gente duvido, vocês estão assistindo? Responde aí embaixo se vocês estão assistindo Se vocês não responderam, a gente sabe que não tem ninguém assistindo A gente está aguardando a sua resposta Agora ninguém respondeu, cara Alô, mãe? Ah, ok Ela não está assistindo Ela falou que tem mais o que fazer da vida Caramba, ela falou em taquigrafia? Daqui a 400 anos esse programa vai ser redescoberto por algum historiador Ou alguma raça alienígena E vai criar uma enterprise baseada no que a gente está descrevendo aqui Vai que o que a gente está falando aqui vai ser o último registro humano Sobre Star Trek Sobre Star Trek A gente nem tinha pressão mais Exatamente, é o ponto que eu ia chegar A gente nem tinha pressão mais, agora tem Mas é isso, se alguém estiver assistindo esse programa vai notar a falta da docinha Ou não, né? A pessoa que está assistindo não percebe a falta da docinha Mas o fato é, a docinha não voltou ainda Terceiro episódio sem a docinha Vamos ver se um dia volta Ela ainda está meio androide Já já ela sai do coma dela Eu ouvi dizer que amputaram o abdômen dela O tórax, né? Isso, é Amputaram o tórax Vai para o estudo isso Sabendo que ela está dentro de uma secadora Só está com a cabeça para fora Mas é isso aí E a luzinha na secadora pisca Todo episódio a gente fala que a gente vai ser mais objetivo E não funciona, gente É, fodeu Um dia, quem sabe Lá para o Deep Space Nine a gente vai ficar objetivo Depois de 10 anos, talvez Mas é isso aí Essa semana a gente voltou com The Menagerie A coleção aqui no Brasil Com a volta de um personagem bem querido Capitão Pike Pike das Galáxias O Pike das Galáxias, ele volta E por que será que ele volta? A gente já vai descobrir já Até daqui a pouquinho Até Até daqui a pouquinho O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Voltou com algumas doenças a mais, só que depois do Miri tá tudo certo. Tá tudo ok, né? Encontraram... Mas, enfim, o episódio começa com um take legal pra cacete, né? Um plano abertão. É uma... Tem um super fundo do planeta, depois tem uma estrutura, assim, que é uma... Eu nunca sei traduzir facílica, como é que traduz? É uma instalação, umas instalações. Ah, e soube. Ali de uma... Você viu, cara? Se eu esforçar, eu consigo fazer coisas de beleza. Não. Enfim, umas instalações ali que a gente não sabe direito o que que é. Tem um pessoal ali andando na frente e tal. Puta take legal, né? Puta abertura. É o Gus, né? Você imagina você tá ali na década de 60, achando televisão, aquele bando de programa preto e branco e tal, não sei o que. Pô, e agora, bro, vai começar Star Trek. Puta take daquele, assim. Eles falam, nossa, chegou algo, né? Algo aconteceu aqui na TV. Olha só essa nave. Algo aconteceu. Algo aconteceu na TV, cara. Que olha... Puta, olha... Eu não tinha reparado nesse take das outras que assistiu o episódio. Eu assisti e falei, nossa, olha que take legal. E de cara, já... Teletransporte da Trindade, né, meu? Kirk, McCoy e Spock. Boom! Nossa. Esse episódio vai ser foda. Agora você vê que merda vai acontecer. Quando os três descem, que negócio é feio. E já chega uma pitelzinha ali pra falar com o Kirk. Oh my... A Piper. A Piper, é. Já chega... E ela chega já intimando, já questionando. E aí, Capitão Kirk, o que que... O... What the fuck? O que que você tá querendo saber? O que que... O que você tá fazendo aqui, né? Tu veio do nada, assim, e tal? Bom, eu vim pra passear, né? E aí? Lógico que a piada tinha que ser feita. E aí, o que que veio dizer pros irmãos e irmãs que comprou dois mil... Bom, o que que veio dizendo que o Spock recebeu uma mensagem direta do Comodoro. Nossa senhora. Comodoro tá abaixo de Almirante, é o quê? Comodoro é acima do Almirante, não é? Eu acho que Almirante não tem nada acima. Eu não sei, mas a gente pode colocar aqui, ó. É que o problema é, Rank Naval, ele muda de país pra país. Isso, tá. É complicado. Eu só sei que geralmente Comodoro é quando você já não tem controle de uma nave, você tem controle de uma frota já, né? O Almirante. Não, Marechal? Mili... Ó, não, porque é que o Battlestar Galáctica, o ranking deles é aeronáutica, né? Tem que ser, né? Porque o Adama, ele era o Commander Adama, comandante Adama, e depois quando ele é promovido, ele vira Almirante. Mas o Kirk também, ele é capitão, e quando ele é promovido, ele vira Almirante. Ele é promovido? Olha... Ah, mas a gente já espera, é o Kirk. É o Kirk, ele tem que ser o Fonão. É o Antiamante. Acho estranho que ele não tivesse sido promovido até hoje. Mas, de qualquer modo, ele tem uma patente superior ao Kirk. Tem uma patente superior ao Kirk, e eu acho que é acima de Almirante. Eu acho, porque... Até onde eu saiba, não tem nada entre capitão e Almirante. Então, se existe um Comodoro, ele tem que ser acima do Almirante. Então... O que quer dizer que esse cara é muito pica-grossa. Não, não tanto quanto o Pike. Porque o Pike é mais Pike do que o Comodoro. É o pique das Galáxias. Por favor, militares, fãs nossos, porque eu sei que tem muitos... Com certeza a gente tem fãs militares. Muitos, muitos, muitos. Expliquem pra gente, tá? Que a gente se viu, é uma merda. A gente vai esperar aqui agora. Tchau, eu tô, inclusive, com a animação do reloginho. Ai, tem paz. Bom, agora que a gente tem a resposta, né? Ou não, né? Obrigado, viu, sargento... Pincel. Pincel? Sargento Pincel. Obrigado. Deixa eu identificar. É só a gente não ter a docinha aqui, que as piadas ficam mais sem sentido. Ela é a âncora, ela afunda. Docinho, a gente te ama. Espero que você sobreviva. Mas, de qualquer modo, o Comodoro, ele tem uma peculiaridade. É o primeiro nome spânico que a gente pega mesmo, não é? Exatamente. Exatamente. Comodoro, você é Mendes. Você é Mendes. E o cara é importantão, assim. De novo, o Star Trek não importa nacionalidade, não importa credo, não importa nada. O que importa é a sua capacidade de exercer seu trabalho, né? Exercer sua função. E o José Mendes virou Comodoro aí, acredito eu, por seus bons atos aí nos anos servindo a flota estelar. Que passa, cabrão? A gente lembrou onde eles estão agora, né? Eles estão na base estelar 11. 11. Starbase Eleven. Starbase Eleven. É uma nave. Carinhosamente apelidado de Tatooine. Tatooine. A gente não faz perda do Star Trek aqui. Passa a morte. Não, de Star Trek a gente faz. Star Trek a gente faz também. Mas cadê o meu Sábio de Luiz, aliás? Eu podia estar aqui, né? Eu tirei ele de plano justamente pra você não encher o Sábio de Luiz. Sim, eu tenho... Apesar do Trek eu tenho o Sábio de Luiz, tá? Mas ele não gosta de o Sábio de Luiz. É, uma montante de Luiz. Mas foram há muito, muito tempo atrás. Enfim, aí eu só... Eles falam que... A menina lá, a Miss Piper... Eu tô com vergonha. A Miss Piper fala que eles têm que se... Que falar isso com o próprio... Coronel, não? Comodore. Comodore Mendes. Coronel. Que passa, cabron? Porque tá com conflito de ordens aqui. Exato. Um tá falando uma coisa, outro tá falando outra, não sei o que. E vocês vão ter que se acertar aí. E são duas pessoas que têm... Que têm patente, né? Que têm patente. Só que o Kirk, automaticamente, ele tem uma patente maior que todo mundo. Isso é fato. Não, nesse caso, não. Mas ele achou que tivesse. Porque ele é o Kirk. Ele achou que tivesse. Exato. De fato, ele achou que tivesse. O Kirk está numa situação não comum aqui, não usou ordem. É, tem alguém mandando... Como assim tem alguém dando ordem em mim? É, tem alguém dando as cartas aí. E o Kirk não fica muito confortável nessa situação, não. Mas logo a gente vê que ele peita o cara, né? Ele fala, Não, ó, meu primeiro oficial falou tal coisa e é isso. Ele peita o Comodoro aí, né? Mas enfim, a gente vai chegar lá. E já, enfim, já corta pra essa cena, né? Já corta pro Kirk e o Comodoro conversando. E o Kirk falando, Não, meu oficial, meu primeiro oficial recebeu uma mensagem do antigo comandante dele, antigo capitão dele, Christopher Pike, dizendo pra ele se dirigir pra essa base estelada. E o Comodoro fala que não, isso é impossível. Porque nenhuma mensagem saiu de lá, né? Nenhuma mensagem saiu daqui. E aí o Kirk que questiona? Ele fala, Não, o computador pode ter sido mexido, ele já canta a bola, né? Não, um bom técnico consegue alterar vozes, consegue apagar registros, consegue fazer o Diabo 4 dentro do computador. O Kirk que falou isso, né? O interessante é que ele faz, às vezes, o Spock. Exatamente. Porque nesse episódio, a gente tem o antagonista mais legal de todos. Que é o Spock! A gente tem o grande antagonista, né? Que é o melhor amigo do capitão. É o pior antagonista de todos. Exato. O que torna ele tão interessante como antagonista, né? Mas, cara, eu achei ele tão humano. Tão, tão humano. É, porque a gente gosta do Spock, a gente quer que o Spock ganhe, só que a gente quer que o Kirk ganhe também. Aí a gente fala, meu, como é que eles vão desembarassar esse negócio? É, tipo, você fica tão indignado quanto o próprio Capitão Kirk. Eu fiquei indignado. Ao longo do episódio, eu fiquei... O que que tá acontecendo, cara? É. Pô, Spock, cacete. Pô. Get your fucking shit together. É, 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 é. É o que, Spock, não é assim, tá? Menos, olha o... Olha a pontona. Enfim, e o... E o... Comodoro vira e fala, Kirk, eu não tô duvidando de ninguém. Eu só tô falando que é impossível. E aí ele fala, por que é impossível? Como assim, impossível? Nessa hora eu acho que ele se toca. Eu falo, ok. É. É, não, porque ele muda o tom, né? O Kirk muda o tom. Ele tá, não, tal coisa acontecendo... O cara fala, eu não tô duvidando, só tô falando que é impossível. Só tô dizendo que é impossível. Impossível, por quê? Então, quando ele falou que é impossível, por quê? Eu pensei, ou eles estão num lugar que é completamente fechado pra comunicação, tipo, igual o Open Hail Frequencies. É hail? Como, é hail, é. Como na estação penal, né? Do episódio, né? É, no planeta prisão. Você precisa pedir permissão pra transportar as coisas e tal, né? Sim. E não, eu pensei que não tinha havido essa permissão naquela parte, porque não tem essa comunhão de comunicação, né? Sim. Não houve. Então, nessa parte que quando apresenta o jeito curvo, né? Quando vem o problema, sim. E aí o... Eles... Vão andando e tal, então vou te mostrar o que tá acontecendo, porque você não tá sabendo. E é incrível, porque, assim, o Kirk é o cara mais desligado da frota, né? Porque o Pomodoro vive, e fala... Meu, tão há meses falando isso no... Tão há meses, né? No chat da Enterprise. Faz igual o quê, né? No fórum. No WhatsApp aí da Enterprise e tá todo mundo falando. Você não tá no grupo? É, você tá no grupo. Tiraram o Kirk. Tiraram o quê? Do grupo do Zap Zap. Porra, o Kirk. Meu celular ainda é da PCP. Você não tá seguindo meu Twitter, não? O Kirk só mandava porn no negócio e aí o pessoal tirou o quê? Peguei mais uma e entalou os dois. Ficava mandando foto de gato. Low cat. O Kirk ninguém quer saber, meu. Aí tiraram o Kirk do grupo do WhatsApp e o Kirk não ficou sabendo. Peguei a irmã do Spock, sabe? É Spooky, né? É Spooky. Eu ia falar Spike, mas... Spike já é o cachorro. Já é o cachorro do Spock. Não, o Spike é o Spock. O Spike é o Spock. É o Spock. A especially. Bom, e aí eles estão andando lá pelos corredores da estação espacial e é legal que... É um cenário super diferente da nave, né? Você vê que o cenário te dá a impressão realmente que é uma construção sólida e grande, assim, né? É um prédio, né? É uma nave, é um prédio. O que me fez lembrar foi aquela cena no Dagger of the Mind que eles vão pra um... Que é uma estação também. Que é uma outra estação também. Que é uma colônia penal, né? É, que me fez lembrar disso. É um hospital, na verdade. Ah, não, é uma colônia penal que fala que é como se fosse um hospital. Mas o do Dagger of the Mind, aquela colônia penal, ela me parece que era meio subterrânea. Ela dá a impressão que ela é toda lacrada. Essa não. Parece que é o... 47º andar de um prédio. Não, tem aqui uma cena, acho que quando eles estão no quarto do... Eles mostram a janela e não dá pra ver nada. Não, não, não. Tem um... Dá pra você ver uns topos de prédio, assim. Eles realmente estão no alto, assim. O lugar é alto. É, então... Tem umas cenas até que você vê uns tracinhos passando pela janela. É, né? É, então... Realmente é um predião, assim. Passa uma... Sei lá qual que é a altura que eles vão construir prédios no futuro, mas... Você fala que lá ele é aqui respeitado, porque não sei se perceberam bem nessa quando eles vão sair, tem uma mulher no fundo lá, provavelmente... E levanta. E ela levanta. É. É verdade. É, ela realmente levanta. Opa, pera, o Comodoro e o Capitão estão passando por aqui. O negócio tá sério, né? Tipo, opa, fudeu. É, vou ser demitido. Só que eu tô de amarelo, eu tô tranquilo. Ela olhou a camiseta, não, eu tô de vermelho. Beleza. Peguei a roupa certa dessa vez. E aí, eles tão indo lá, andando pelos corredores, tá aí o McCoy questiona, né? Ô, Comodoro, chega aí. O que aconteceu, né? E aí, ele fala que teve um problema com uma ruptura das placas defletoras, né? De uma nave de treino, de teste. Uma nave de teste, que é uma classe J, né? Tinha um monte de cadetes lá e tal. E o Pyke salvou essa galera toda, assim. Então, o Pyke foi herói. Isso volta a ter na história... Ele chama de crianças. De meninos, assim. É, devia ser um bando de treini lá, né? E ele se explodiu com raios delta. Raios delta, é. A hora que o Comodoro fala, não, foi a ruptura das placas, defletoras, uma coisa automaticamente fala, pô, os raios delta, fodeu todo. Parece que o raio delta é um negócio do mal. Tipo, vai além do Gama? O Chealier, a outra nave, tirando essas placas da outra nave. É. Coisa defletor, na verdade, inclusive o Rodenberg parou uma gravação pra explicar pra equipe de produção qual a diferença entre o escudo e o escudo defletor. Ah, sim. O escudo é o que evita que um outro phaser atinja a Enterprise. E o escudo defletor... É uma coisa antes, é um campo de força, mais ou menos. É um campo de força. Tipo, ah, tá vindo uma pedra, tá vindo um asteroide e tal, ele vai abrindo espaço. Ele fala, sai daí, cara, eu tô passando. É aquela frente daqueles caminhões de gelo pra tirar a gelo da água. É, é o mata-gato, né? É o mata-gato. É o mata-gato. O quanto chamou o negócio? É quebra-mato, né? Quebra-mato, mata-gato, enfim. É que tem o mata-cachorro que é da moto. É o negócio que tira as coisas da frente, né? E isso eu escuto o defletor da Enterprise. Uma dessas placas deve ter pegado um fogo, sei lá, enfim, e deixou essa radiação delta entrar na nave e o Pyke foi atingido lá, salvando a criançada. E isso volta até no piloto, né? De como o Pyke se importa com a tripulação. É, faz embora a cacete, cara. Faz embora aquele momento que o McCoy dele encontra. É, o McCoy dele. É, o médico responsável. É, e ele... Ah, eu até esqueci esse barulho esquisito aqui. Ele fala que, pô, Pyke, você trata todo mundo como um ser humano, menos você. Ele fala, você não impõe limites pra você. Você acha que você consegue, enfim, superar fundo e... Legal isso. E esse é o Pyke, né? Um cara que... Não, eu vou salvar todo mundo antes e eu saio por último. Que é o Capitão, né, cara? Ele afunda com a nave, ele vai até o final e... Isso explica porque na interface dele ninguém usava camisa vermelha. Exato. Exatamente. Todo mundo tava odia mais a gente. E quem vai dar de vermelho aqui, não? Ninguém morre na minha nave. Será que todos os vermelhos morreram? Porque ele fala de 203, né? É. Eu tô cansado de ser responsável por 203 vidas. Será que não foram os 203 vermelhinhos que estavam lá? Acho que morreram todos os vermelhos. É, não, porque no The Cage, eles estavam voltando daquele conflito em Raijol 7. E que foi um desastre, né? Eles realmente tiveram muitas baixas e tal. E... Tanto que o Pyke tava questionando a capacidade dele de liderança, tava questionando se aquilo era o que ele queria mesmo pra vida dele. É, mencionou também sobre... Quando ele tava na Terra, sobre os dois cavalos dele, se eu não me engano. É, que existia uma outra vida, que ele podia voltar e tal. Ou ele podia fazer qualquer outra coisa menos... Só que o... Como é que é o nome dele? Boyce. O Boyce disse que ele não tinha essa opção. É, que ele tem que enfrentar a vida de frente, né? Porque, tipo, cada pessoa tem a vida que foi lidada, ou a vida que conquistou, ou algo do gênero. É, você vai esvanecer... Vai dar as costas praquilo que faz você ser quem você é. É. Caralho, que termo bonito. Ah, eu sou demais, cara. Você é demais pra gente aguentar. Eu queria pesquisar o que é radiação delta. É a lei da gama. Não é a lei da gama. Existe. Existe. Ela tem até uma radiação Y que eu não pesquisei ela, mas a delta, pelo que eu vi, são elétrons em alta velocidade. Ok. É que assim, pelo pouco que eu sei, começa na alfa, vai até a gama. A gama é a mais nociva, porque ela atravessa a pele, chega até o núcleo das suas células e detona o teu DNA. E é por isso que você vira um bicho verde forte. Por isso que ataca, começa a te dar câncer, esse tipo de coisa. A radiação alfa... Então, o músculo são tumores? Não faz sentido. Mas ele não vê tumor no saco, né? Porque a calça dele fica intacta. É, porque ele já era bombado, entendeu? O raio gama não, ele atravessa pouquíssimos milímetros na pele. O raio gama não, atravessa. E o raio beta fica nesse meio termo, acho que ele reflete no osso. Então, são elétrons em altíssima velocidade. Que parece que eu também achava, que só tinha três tipos. Aí eu fui ver, parece que tem mais dois definidos ali. Que é a delta e a epsilon. Quando chegar no raio ômega, eu vou ficar preocupado. É, aí... Cipá tem. Ah, sim. Com certeza. É o raio gourmetizador. Oh, meu Deus. Enfim, aí eles entram na sala de segurança... De segurança, não. De tratamento intensivo. Na UTI. Na UTI, né? É, na UTI. E... Tá o Capitão Pike de costas, numa cadeira muito louca. E ele vira, e ele tá com uma marca gigantesca no rosto, né, e tal. ele tá bem mais bonito ele tá com a pele toda grosa o cabelo dele fica extremamente amarelo ele tá realmente aparenta estar bem mais velho e aparenta ter sofrido muito e bem mais queimado também com esse processo é um torresmo enfim e aí o o comodoro vira e fala ah capitão pike esses senhores vieram falar com o senhor, é claro que o senhor lembra ele dá duas piscadinhas lá com a luz, o que quer dizer não e logo depois o kirke vira para tentar uma comunicação Christopher, ele ainda chama pelo primeiro nome e tal acho que é Chris se eu puder fazer alguma coisa por você ele pã pã pisca duas vezes lá cala a boca aí não enche meu saco e aí o Spock quando eles estão virando porque o que é que toma o não ele vira as costas falando, então foda-se essa porra vou embora foda-se foda-se ele vira e vai e nessa o Spock vira e fala capitão, ele chama ele de capitão capitão, posso eu ficar? posso ficar alguns minutinhos e aí ele pisca uma vez só e aí todo mundo sai da sala e o Spock fica antes da gente chegar nessa parte é legal que o o Comodoro pergunta porque quando eles estão do lado de fora ah, você conhece o capitão Pai ele fala, não, eu peguei a a capitania da Enterprise dele 13 anos atrás 13 anos atrás o Spock serviu abaixo dele na Enterprise durante anos e o Spock vira e fala são 11 anos, 4 meses e 5 dias ah, é 11 anos 11 anos, 4 meses e 5 dias o Spock fala tipo, é muito preciso e 12 horas e 37 minutos e 4 segundos e acho que nesse ponto foi quando e 6 segundos quando ele quando dá pra ver que que o Spock já tava agindo estranho no episódio mas nesse ponto que é declarado o Spock tá estranho enfim quando o Spock fica sozinho com o Pike ele ele vira e chega perto assim e fala capitão, tô com tudo pronto eu planejei por meses são 6 dias em warp são 6 dias na warp máxima e tá tudo tudo tranquilo tá tudo tá tudo no esquema capitão e aí o Pike vira e pisca duas vezes lá negando fala, não 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 não, Spock e o Spock fala mas capitão eu preciso eu sei que é subordinação eu sei que é motinho mas eu preciso de fazer ele avisa o Spock já tava com tudo tudo esquematizado mesmo ele pensou em todas as possibilidades porque vamos lá é o Spock se ele vai fazer um plano ele vai fazer esse plano infalível ele não vai cagar no meio do processo assim ele é um cara que calculou logicamente todas as saídas desse é quase o Hannibal do esquadrão não vai dar errado vai cagar mas não vai dar errado e assim o plano do Spock não caga né não o plano do Spock não caga o Spock não erra no episódio não tudo que ele pensou que ia acontecer realmente acontece eu tenho uma dúvida quem é o Capitão Pike nesse episódio o ator é o Joffrey Hunter mesmo ator é o próprio é ele é ele mesmo nossa ele tá realmente muito diferente mas a maquiagem é pesada em cima do Rosane você vê que é uma maquiagem bem pesada porque geralmente maquiagem você deixa pelo menos alguns traços pra reconhecer ele ficou irreversível isso foi gravado alguns meses talvez um ano depois do piloto porque vai lá negaram o primeiro piloto não acredito que mais deixa eu ver dois anos talvez não dois anos não sei se chegou a dois anos não foram meses foram meses porque eles gravaram o outro foi negado e já gravaram o outro piloto é porque o episódio The Cage ele fez 50 anos em novembro foi fez 50 anos em novembro a série clássica faz 50 anos quando? é em 2016 agora eles gravaram a temporada inteira antes de lançar né ah então o aniversário do lançamento de 50 anos do lançamento não do começo de produção o que The Cage fez 50 anos foi a data de produção porque ele nunca foi lançar é verdade quer dizer ele só foi lançado em 80 então ele não teria feito os 50 anos ainda entendi é a data de produção o dia o primeiro dia que eles bateram a claquete e falaram ação essa é a data tem até uma curiosidade porque deixaram o cabelo dele branco a maquiagem aí o cabelo dele inteirinho ia ser branco só que tava interferindo na câmera então eles tiveram que jogar pó em cima pra escurecer um pouco a maquiagem inteira dele foi pra ele ficar acabado ali ah ok conseguiram raios delta né cara porra é não é maquiagem como eu fiz o raios delta e bom isso isso encerra o primeiro bloco do do episódio né o teaser o teaser meu Deus que diabo o Spock vai fazer até então tá estranho mas é o Spock ainda né você já encontra uma lógica mas você já sabe que o Spock vai ser o antagonista do episódio aí tá declarado é traição e é motinho e eu tô assumindo essa pica pra mim mas eu não senti cara eu não senti dessa forma eu sabia que uma hora ou outra o Kirk ia falar não vamos lá Spock eu vou salvar seu rabo não tudo bem hora ou outra sim o Kirk ia ia tomar as dores pra ele e falar não Spock é meu amigo e tal vou ajudar esse cara mas ele é Vulcano mas é meu amigo mas essa é a hora de no primeiro primeiro arco é a hora de definir o antagonista né assusta e foi definido o antagonista o Spock se ele vai ser o o Harry Mudd por exemplo era um antagonista depois ele tem aquele final mais alegre e tal mas ele foi o antagonista o episódio inteiro e um belo antagonista legal eu penso até eu penso mais na verdade no conflito né porque eu pensei putz vai ter um conflito tem que ter a amizade deles e a iraquia militar que ele tem que seguir a regra militar que ele vai ter que seguir sim porque meu motim geralmente é execução do cara sim quem quer ter bolas pra fazer isso exatamente essa é a minha questão não sem saber o que que tá pegando não interessa a razão é tipo se for declarado motim acabou o cara tá morto mesmo que ele tivesse certo é é motim é motim mas mas é dito mais tarde nesse episódio que só existe uma única coisa que é punida com morte né que é entrar ou fazer contato com o Talos 4 é que o Kirk vai descobrir agora na volta né ele enfim o o o Spock chega pra McCoy e fala o doutor é não o computador toca lá o comunicador toca não ele começa na verdade com o Mendes com o José Mendes falando olha realmente não tem nenhum registro de comunicação nossa e tal ele até liga lá pro setor de computação falando então chega alguma coisa ou não é o Chef Humboldt né e aí ele fala pro Chef Humboldt o Chef Humboldt já testou tudo que era possível e não achamos nada aí o o Comodoro fala então começa a testar o impossível é alguma coisa me lembrou o Sherlock Holmes agora é como qualquer chefe né sim então testa o impossível aí porque se possível não achou impossível vai aí o e nessa a gente ainda tem não nessa nessa mesma cena a gente ainda tem a Miss Piper vindo chavecar o Kirk ah mas é lógico né é lógico eu não vi tanto como um chaveco uma provocação talvez porque o Kirk comia uma amiga dela a Ellen Johansson a Ellen é duas Ellen já hein não é a mesma não a outra era a Ellen Noel ah é verdade essa é a Ellen Johansson duas Elens não é de engano o que que tem duas Elens no currículo ali será que a mãe da Scarlett Johansson pode ser pode ser a gente não sabe porque ela fala que conhecia o Kirk por essa por fama né pela fama por fama e depois ela fala que não não só me passou é e o que que foi o Acardi ela falou de mim meu Deus o que que ela falou né o que que tu fica meio preocupado ali pô queimou meu filme né tal você não comi tá queimando meu filme com a outra né e aí ela não 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 só falou que te conhecia e tal e o que que dá a risada tomei meus antivirais acho que é mais pra dar o selo esse aqui é o que é esse é esse que ele faz exato não fui eu então ainda além que eles estão lá no centro de computação o Spock aparece o Spock aparece e ele aparece distante niquim escondidinho engraçado né aquele pirulão de um dois metros dando stealth e o cara lá técnico mexendo porque é um técnico vermelhinho vermelho ou seja o Humboldt ele tava de azul o Humboldt era de azul mas o que tomou uma porrada era de vermelho é muito bom né cara nossa primeiro ele tomou uma pinça tomou uma pinça vulcana e já caiu já caiu ok aí o Spock vai começar a manipular o computador ali pra mandar os comandos na Enterprise um detalhe que eu não sei se vocês perceberam as cores dos disquetes que ele usa vermelho amarelo e azul sempre disquetes coloridos mas com essas três cores eu lembro quando a gente usava disquete tem maras né sempre tinha disquetes pretos que era o disquete padrão e de vez em quando a gente encontrava disquetes coloridos eu adorava trocar os disquetes pra ficar com os coloridos sempre que eles passavam pela minha mão assim eu devolvi um preto no lugar ó e ficava com os coloridos porque disquetes coloridos não tinha né então eu queria ter disquetes coloridos eu não lembro o disquete é aquele negócio o ícone de salvar o gigante é o flop quem vê pensa que eu sou velho e aí o spock começa a causar lá no centro e o spock começa a mandar uma mensagem não ele mexe a máquina ele abre a máquina ele abre hackeia fisicamente a máquina e aí começa a mostrar ele mexendo manipulando a voz que era exatamente o que o Kirk falou que alguém que entendesse pra cacete o computador poderia fazer e começa a mandar uma mensagem pra Enterprise falando ó Enterprise se preparei pra receber as ordens do capitão capitão não do spock né não do capitão o spock ta falando que o capitão ta mandando as ordens e que a rota vai ser o upload vai ser direto pro computador que ninguém vai mexer ninguém vai poder ver a rota top secret ou Top Secret, sinal misturado ainda, Scrambled Sign é nessa parte que ele coloca o cartão e fala maiores informações com o Spock aí o Spock fala aí vem o chefe Humboldt vai tentar, meu, o que você tá fazendo aqui? isso aqui era a receita, não sei o que dá um empurrão no Spock, o Spock empurra ele tenta mexer, empurra o de lá o Spock fica puto dá uma pinçada nele apaga o Humboldt também simula a voz do Kirk não, porque aí a rota já foi mandada pra Enterprise aí o Hura lá de cima fala, então, mas eu preciso da confirmação do Capitão e aí ele já tinha um desquete preparado pra aquilo, porque ele sabia que o Hura ia pedir uma confirmação do Capitão coloca lá a voz do Kirk falando ó, então, aqui é o Capitão Kirk, confirma tá bom, Hura, você quer confirmação? você quer confirmação? tô confirmando aqui, qualquer informação a partir de agora pode falar diretamente com o Spock Kirk out vai o Spock e já pega o comunicador lá e fala ó, então, que é assim, é assim que vai ser já domina, o Spock já domina uma nave aqui quem manda sou eu nessa porra você fica quieto nessa, o McCoy recebeu já uma ligação dizendo que alguém... então, mas é que essas cenas, elas são todas cruzadinhas são todas misturadas e lá eles estão discutindo quem poderia ter feito isso o Kirk começa a suspeitar um pouquinho do Spock aí quem vai defender o Spock nessa hora é o McCoy o McCoy, a gente conhece o cara e tal, não sei o que é o Dad Vulcana o Dad Vulcana ele não mentiria e tal, é isso aí ele não tem a capacidade de mentir daí o Kirk fala é, mas ele é um Half-Bread ele ainda tem o lado humano dele isso é uma das coisas que me incomoda assim, porque... distorce, né? eu não sei se Vulcanos não podem mentir eu acho que Vulcanos podem mentir sim eu acho que... de cabeça assim, acho que tem episódios que Vulcanos mentem eu tenho provas neste episódio eu vou falar mais tarde o McCoy fala assim para questionar o Spock de todas as pessoas eu, sim eu, sim eu poderia correr de Half-Cockett por uma boa razão então, você poderia mas não o Spock, é impossível ele fala que é impossível enfim o McCoy ponto algum questiona a lealdade do Spock não e por um certo modo o McCoy está certo o Spock não é desleal em ponto algum em relação a qual, Capitão? aos dois, né, cara? exato o legal é que ele consegue manter a lealdade com os dois e mais ainda a gente vai ver para frente ele ainda consegue se manter leal aos talosianos ou seja, o Spock tem o plano perfeito ele faz tudo funcionar mas, enfim nessa aí o McCoy é chamado para a nave ele fala alguém deve estar com uma unha encravada deixa eu ir lá resolver o assunto não é nem isso é um hangnail sabe quando você está aqui tem uma pelinha perto da unha que ela sobe é isso? é isso? hangnail ok eu tive que pesquisar para ele uma palavra nova nesse episódio eu pensei que hangnail era a unha quando entra na pele não, é assim é ser unha encravada hangnail é aquele pedacinho de unha que não quebra está pendurado sabe? está para cair sabe que está para cair aí fica só aquele pedacinho para fora que você quer arrancar de qualquer jeito então é hangnail aí você puxa e vai até vai piorando a situação é isso tem uma frase do tem uma frase do que ele fala a Vulcan can no sooner be disloyal than he can exist without breathing ele fala sobre a moral do Spock no momento que o Vulcaniano se tornar desleal ele vai parar de respirar tá ligado? então isso faz mais sentido do que ele não pode mentir ele não consegue mentir não é esse o ponto o ponto é porque se o Spock tivesse uma limitação ele não consegue mentir é uma limitação física ok, aí é fácil ser leal agora se você tem a possibilidade de mentir mas você escolhe não mentir aí sim você é leal então por isso que o não consegue mentir não pode mentir me incomoda um pouco não é esse o ponto o ponto é ele poder fazer e escolher não isso faz porque eles escolheram se separar de todas as emoções né os Vulcanos sim então não é que eles não tenham eles conseguiram suprimir inclusive eu lembrei no momento em que o Kirk fala é mas ele tem um lado humano o Makoia automaticamente rebate falando é mas está muito enterrado mas ainda assim nessa troca ainda se assume que ele só pode mentir porque ele é meio humano eu discordo eu acho que um Vulcan lá um Vulcan puro sem ser mestiço também pode mentir então ele tem essa possibilidade mas os Vulcanos escolhem não mentir ele é leal enfim os Vulcanos mas o Spock principalmente o Spock era leal olha eu preciso fazer um adendo que eu recebi aqui a mensagem de um dos nossos fãs militares que em ranking naval que tem o Commodore ele está acima do Capitão diretamente acima do Capitão diretamente acima do Capitão então tem alguém entre o Capitão e o Almirante que é o Commodore nossa tem o depois do Commodore tem o tem o Almirante de trás o Rear Admiral daí o Front o Vice Admiral daí o Almirante e o Almirante da Frota tem cinco postos tem quatro postos acima ok do Commodore ok então o Commodore não é tão fodão assim mas ainda assim acima do Kirk o Comodore está acima do Kirk que é diretamente acima dele diretamente acima dele ok bom McCoy aí o Kirk fica sozinho com o Comodore e o Comodore resolve mostrar pra ele ó o Kirk tem tem aqui um negócio que eu preciso te mostrar e tal não sei o que e ele está com um livrão dessa era vermelhão assim Silmarillion 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 Talos 4 né Top Secret só pros olhos de comandantes e acimas e acimas e o livro é vermelho ou seja significa morte morte o livro morreu no final do episódio Tem um comentário Não é sobre essa parte Eu tentei fazer e não conseguir A voz do computador É de quem? Da Major Barrett É a primeira vez que ela aparece Ela fala como Enterprise E a partir daí é sempre a voz dela E ela tem uma voz bem robótica Senhor, claro Depois a voz vai ficando um pouco mais natural Conforme A tecnologia vai mudando Eles estavam com a versão 1.0 Da voz da Enterprise Enfim, é o Waze deles E aí o Kirk vai lá E aí o Comodoro ainda fala Ele só teve uma nave até hoje Que fez em total os quatro Que é exatamente A Enterprise Com o Christopher Pike E o Spock E tan 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 E Não sei se vocês chegaram Para pausar e tentar ler o que está escrito Na página do negócio Eu tive essa ideia Mas eu não sei porque eu fiz Ah sim, eu fiz Eu estava lá Eu pausei Ainda bem, eu não sou muito louco E eles estão dizendo que Existe um outro computador lá Que fez análise E tal, não sei o que E tanto o Spock Quanto o Pike Recomendam distância do planeta Eles falam bem Eles não vetam E é interessante que eles não falam Tipo Proíbo Eles recomendam Nessa hora eles não tinham Recomendation É uma recomendação Mas Foi tão Tão levado a sério Essa recomendação Que eles criam Uma ordem geral 7 Tipo Não é a ordem geral 712 Não, é a 7 Só tinham 6 antes E criaram a 7 Para isso Talos 4 É um planeta proibido Ninguém tem que chegar lá É Até tem uma frase Que eu acho Legal A 6 é Wild Planet Pleasure É É O único O único planeta proibido Em toda a galáxia Nossa É o único planeta proibido E é E a única pena de morte É a única pena de morte Nos livros Da 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 frota É quem se aproximar Ou fizer comunicação Com o Talos 4 Meu Deus do céu Não é que tipo Não tem uma herpes Super poderosa Aérea lá Não Amigão É Comunicação é quebra De decoro Absurdo Você tá botando A galáxia em ítimas É Tá bem claro aqui General Order 7 Nenhuma nave Sob Nenhuma circunstância Emergência Ou não É Exato Tem permissão Emergência ou não Emergência ou não Que é Emergência ou otherwise Visitar o Talos 4 É Pode visitar o Talos 4 Cacete É considerada uma ofensa capital É visitar Não é tipo Ficar lá pra É visitar Tipo Pagar uma mulher Passar ali Comprar uma água Então que quando Futuramente no episódio de Liz Entram em órbita Eles nem Estão em órbita Só do planeta Um vermelhinho lá da frente Já fala meio com a voz cagada Então a gente acabou de entrar em órbita De Talos 4 Isso significa que eu morro Já mudei a carta pra minha mãe me desculpando E nessa a menininha lá Como é que chama? Piper Miss Piper Ela tinha um trabalho Você tem um trabalho Fica olhando essa telinha aqui E vê se o Pike não sobe Ela olhou pro lado O Pike sumiu E ela Meu Deus O Pike sumiu Pouco efetivo Mal eles acabam de Eles não conseguem nem levantar da cadeira direito O detalhe é um cara numa cadeira de rodas Para de uma máquina de secar Que só consegue apertar um botão Pisca uma luz E o cara sumiu Cara, isso é uma outra coisa que incomoda um pouco No episódio assim Porque Pô, a gente tem A gente tem o Stephen Hawking Esse cara E o cara consegue falar E o cara consegue fazer tudo Com a língua É com essa parte aqui É, agora é com o olho Ele consegue se comunicar normalmente Agora como? Então, mas Isso hoje em dia O Pike no século XXIII Só consegue falar sim e não Eles não extrapolaram tanto Porque é importante para o plot Eu acho É, o McCoy não deixa Certeza Certeza, né Porque se o Pike conseguisse falar Enfim A medicina lá Tanto que o O McCoy fala Maldita medicina A gente consegue Arrumar o corpo inteiro Mas tem um único lugar Que a gente não consegue mexer Que é o cérebro E a essência do ser humano Está no cérebro Depois do Spock falar Então, ó Vai rolar o bagulho Você querendo ou não Vou fazer um motinho lá O Pike fica Não Não Ele fica bom É para o ano inteiro E aí os caras Dão, nossa Mas o que está acontecendo Com ele Será o que? Tipo, porque ele está falando Todas as vezes Sim, 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 sim A gente pode Ele está falando sim, sim Duas vezes Deuses para eles Não acertar o que ele está Querendo falar Exato Então é um plot hole É uma função do plot É Se fosse um bando De retardamento Por que ele está falando Sim, sim Sim, sim E aí E aí Eles nem conseguem Se levantar da mesa direito Eles já percebem Outra mensagem Gente, olha A Enterprise está saindo De órbita Alguém roubou Sua nave E o que faz Aquela cara de Oi Perdi a nave O Comodoro está aqui, mano Eu perdi a nave Minha carreira Fudeu Eu já ia rir Da Piper retardada Que perdeu um cara Numa cadeira de rodas Eu perdi a nave E eu perdi a porra da nave Eu perdi a flagship Da federação Flagship da federação O Comodoro está pensando Ô Ô Ô Você é besta, meu Ô, mano Daqui a pouco Um godzilhão de créditos Sei lá Dinheiros Daqui a pouco Alguém Atenção Comodoro Gomes Você perdeu O planeta Você perdeu A estação espacial Está desde O level Seu mil Enfim Olha lá Estou trupe lá Eu só sei que nessa hora Eu levantei Parabéns, Spock Spock é foda Toda a galera Sozinho Sempre o Spock Tem a resposta Quando o Spock Que é o vilão Ninguém viu nada Chegar O Capitão Tiro Todo mundo ligado De sapato Todo mundo O Capitão Tiro Que viu tudo Ele viu tudo Sacou tudo Mas como uma hipótese É Como somente uma hipótese E é nessa hipótese Que a gente pausa Exatamente Porque vai ter agora Um leve intervalo E a gente já volta Então de volta Segunda parte Do nosso Papo nas estrelas Hoje fazendo The Menagerie Enterprise some Kirito fica com um cara De bunda Meu Deus Perdi a nave Corta pra nave Tá o Spock Na ponte Meu Sou dono do brinquedo As pessoas questionam Ele ali e tal O navegador ali O navegador Algura Algura Não, não O navegadorzinho Ali da frente aleatória Que tá no lugar do Sulu O Sulu não apareceu no episódio Infelizmente O Sulu é o piloto É o piloto Ah é, tanto que a cadeira do navegador Tá vazia E ele ainda questiona Ah é estranho ter a Enterprise Sem um navegador E ele fala Ah é, a Enterprise sabe Pra onde tá indo A gente não precisa Não precisa de um navegador E a Urura Desemprego a Urura Porque bloqueia todas as comunicações Ele desempregou O navegador e a comunicação E a oficina de comunicações em um Não responda Todo mundo fica quieto aí A Urura fala Ó, tem esse navegador Ó, mantém silêncio Mantém não sei o que Eles estão sendo perseguidos Por algo O Spock vai lá Tentar identificar O que que tá perseguindo eles Ele identifica lá Que é um negócio de ferro Tá não sei o que Do tamanho X por X Então não sei o que X por Y É, Shuttlecraft E é uma chana Nessa corta Pra dentro da Shuttle Tá o Kirk E o Comodoro Tum, tum, tum No teco teco Vindo atrás da Enterprise Tum, 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 tum E eles já estão assim Na vizinha tá com as língua pra fora já Pô, a Enterprise tá em dobra 7 Que eu acho que é o É É o Warp 7, né? É a velocidade máxima da Enterprise E a NCC 1701 é dobra 7 Salvo engano Mas eu acredito que seja Enfim, eles estão lá em dobra máxima O teco teco tá morrendo lá atrás E o Kirk já olha e fala Meu, a gente já passou do ponto de não retorno Isso A gente não tem mais como voltar Pra estação espacial E a gente não tem como alcançar a Enterprise Só um comentário sobre o nome da Shuttlecraft É Picasso Ah, ok Eu não reparei isso É Picasso Ok E lembra Picard Lembra Pike É O Pica das Galáxias Exato Ah, ok Não sabia que era Picasso E a primeira Shuttlecraft que aparece na série O que logo a gente percebe Porque eles tem espaço pra colocar Eles guardam a Picasso dentro da Enterprise Quando eles vão resgatar o Kia Depois eles botam o negócio com ele Então eles tem um estacionamento ali De shuttle Mas já tem uma breve noção do tamanho da Enterprise Que é enorme, né O Enterprise é um negócio realmente grande Imagina quantas Shuttlecrafts tem que cabem lá dentro E aí o Spock fica Puta, o Kirk tá lá e tal Não pode deixar morrer, né É, dá tipo uma Empezinha na consciência, né Será que eu tô fazendo E aí é a única A única mudancinha de plano que o Spock tem Ele fala que ele para a nave Deixa a Picasso meio que vir na inércia ali, né Ele já só tem duas horas de oxigênio e tal, né A Picasso chega mais pra perto E ele ordena lá que o Scotty transporte os dois pra dentro E guarde a Picasso Mas antes ele fala pra Fala pro McCoy De colocar isso em custódia É, tá tudo isso acontecendo junto Ele fala pra resgatar os caras Ah, sim Coloca o Mr. Hanson Que era o piloto Ó, você tá em controle da nave temporariamente Chama o McCoy de canto É, fala Você como tripulante sênior Eu me coloco rendido Né E chama dois seguranças vermelhos lá Pra levar ele preso O McCoy fica assim Quê? Como assim? Que merda é essa? Eu tenho problema com isso Porque o terceiro no comando Não é o Hora Mas o Hora não estava no X dispensado? Ela não estava ali na hora Ela estava lá Tanto que na hora Ela levanta Tira o bagulhinho do ouvido Então deixa eu tomar conta do negócio Porque ou Era pra eu tomar conta da nave Eu tô te perdendo O que não dos dois? Porra, deixa eu trabalhar, né Você é a graça? É É, talvez seja A divisão de tarefas mesmo Talvez a Hora seja responsável Por só um determinado setor Ali na Bridge Talvez o McCoy Seja responsável por essa parte Mas é bonito que sem o Spock Sem o Kier A Hora seria a terceira Então só a Hora podia dar essa ordem Não, ele teria que se render pra Hora Ah Ele teria que se render pro McCoy Ele podia se render pro McCoy Porque o McCoy é o sênior É o mais velho Não, e o McCoy Ele tem o poder De desbancar o Capitão Caso ele ache que o Capitão Esteja fora de si Esteja com algum problema psicológico Enfim Ele pode falar Você não está agindo Dentro do seu Da sua normalidade Eu tô tirando o seu poder de Capitão E ele A Capitania passa pro próximo Em comando É Mas o controle da nave é da Hora Então certamente A Hora só é Só é dado o controle dela de fato Caso aconteça alguma coisa Com o Capitão Kirk Ou com o Spock Ao mesmo tempo Não saiu muito pelo mesmo tempo Não, tipo Não, mas Aconteceu Aconteceu Seqüencialmente, né Se o Kirk cair Ou ficar inabilitado De comandar a Enterprise E daí Após o Spock Tomar controle Também acontecer alguma coisa Que tire ele de comando Não, nem tira ele de comando Supondo que o Kirk desceu pro planeta Pra resolver uma treta Resolver um problema E o Spock foi Pra um outro canto Resolver uma outra coisa Nem da Enterprise mesmo Nem foi muito longe Foi no banheiro O Hora Cuida do negócio aí Porque você é a terceira em comando Eu vou dar um cagão Mesmo dentro O Spock dentro da Enterprise O Hora Longe O Hora Ela tem o poder de Ó, ele não tá aqui Ele foi tomar banho Foi comer A hora do almoço dele Eu posso Ela vira capital interina Por aquele período de tempo Ela tá sob o comando da nave Como o Spock Tomou comando pra ele Ele falou O Kirk não tá aqui Eu sou o primeiro oficial Eu estou em comando da nave Tá E eu espero que vocês Acatem as minhas ordens Da mesma maneira que acatem as minhas ordens E capítulo Exato Tá, então é na ponte, né No caso Na ponte, é Não tem um capitão na ponte É, ele é o segundo em comando E o Hora é o terceiro E aí eu não sei quem é o quarto Mas X Tô surto e tal Não, não sei O que me faz pensar Que o O O O O McCoy é tipo Um Eduardo Cunha Ali do Ali do Enterprise, né Tipo, porque É Ele que vai De fato Definir quem é que vai ser O capitão da vez Igual o Eduardo Cunha faz hoje Ele que define Quem é que é o capitão da vez Não, é que ele Acho que ele tá num Ele veta, né Ele tá fora da ordem Militar De rankings Ele é o cara do suporte Ele é Como se fosse O conceito de capelão No ranking do exército É Porque o McCoy é médico É, ele é médico Ele não é militar Talvez ele vete, né Trabalha na nave Ele não Então veta Tipo, olha Você está Incapacitado De De exercer a função De exercer a sua função Então Daí automaticamente Vai pro próximo Se ele tivesse treinado Na relação de hierarquia Ele nunca poderia dizer Então ele tem que estar falando Ah, então o Spock Verdade, faz sentido Será que o Spock não se rende É Já com a intenção de Vou me render Pro McCoy Porque se eu precisar Eu posso É Bom, aí o Spock Eu tô mentindo Enfim, mas Dizer que eu tava fora de mim E tal É uma outra Talvez uma outra saída Então por isso que eu me rendi Pro médico diretamente Sabe o que eu tô pensando agora E eu posso estar muito errado Em relação a isso Mas talvez ele tenha escolhido Isso com o McCoy mesmo Porque o McCoy nunca poderia Chamar a corte militar Que ele não tem rank pra isso Só que qualquer um Entendamente eu acho que poderia Nossa, que genial, cara Pode ser também Será que é isso? Se for Ou estou inventando isso Não, mas logo em seguida A gente vê que o Spock Ele chama a corte militar Ele fala Não, não quero nem julgamento Chama a corte militar Mas momento que E o Kirk já tava lá Ah, tava o Kirk, tava o Comodoro E tava o Capitão Pike Sim E aí a gente pode até começar Essa parte porque Inicialmente não era uma corte militar Era uma audiência prévia, né É, só pra ouvir o que tava acontecendo Fala aí, Spock Que merda você tá fazendo? Ele falou Ah, eu renuncio direito à defesa Renuncio tudo E eu já quero a corte marcial É, exato Aí ele fala Mas precisa ter dois Três capitães Três pessoas de rank alto Aí o Spock fala Provavelmente tem três É, mas tem três O Capitão Pike nunca foi deposto Do rank dele E aí é quando ele bota o check O Kirk em check Ele falou Não tivemos Já tava no meu plano Não tivemos coração Pra tirar o ranking Do Capitão Pike Até isso o Spock pensou Ele falou Eu vou simular todo esse negócio Pra ele ser colocado em corte marcial mesmo Porque o interesse do Spock De ser colocado em corte marcial Era Eu não quero foder o Kirk O próprio Commodore fala Eu não sei o que o Spock tá pensando Mas ele pensou bem Ele teve tempo pra pensar nisso E o Kirk A esse ponto Quando ele tava na shuttle Ele já sabia que o Spock tava empatado Ele falou Meu, o Spock tá empatado no Spock Só pode O Kirk já tinha sacado o Spock E Vamos ver qual que é o Aí Enfim Vão ter Vamos fazer essa audiência Já é corte marcial Já é corte marcial Cancella a audiência Vem corte marcial E o Spock já manda a tela Já chama aí Não, não Ah não, agora? Aí o O Mendes O Mendes faz uma pergunta Ele Pergunta por que você fez isso Por que você tava fazendo isso E aí o Spock Mais uma vez Bota eles em xeque Isso é uma pergunta oficial Vai constar nos atos Eu falei que tudo tá constando nos atos Tudo tá constando nos atos Ele falou Ótimo Era isso que eu queria Então eu vou apresentar minhas provas Aí chama Como é o nome do câmera lá do Sinal de Alerta E aí o comandante fala Eu não quero ver isso aí E aí o Kirk fala Não, mas Eu quero imagens Ao perguntar pra ele Por que ele tinha feito Você abriu a porta Pra ele apresentar a prova Que ele quisesse E agora a gente vai ter que ver Puta, é genial Cara Meu, o Spock Realmente montou o tabuleiro inteiro E só tá comendo as peças Spock Jogou uma farinhazinha E tá juntando a galera Só que até então Não dá pra saber O que ele quer Cara O que o Spock quer Até esse ponto A gente não sabe O que o Spock Não dá pra saber Não dá A gente tem uma suspeita De que ele tá indo pra Talos 4 A gente não sabe Se ele tá indo pra Talos exatamente A gente sabe Porque ele falou pro pai Que ó São quatro São seis dias de viagem Sim Mas ele não fala Que é pra Talos Ele falou São seis dias de viagem Daqui até lá Daqui até lá Depois o Kirk comenta Não Talvez ele esteja Pra Talos Eles comentam de Talos antes Então a gente sabe Eles tão falando De Talos 4 Tá indo pra lá É A história A história também lembulosa Porque a primeira viagem A primeira e única Viagem da Enterprise Pra Talos 4 Foi na gestão do Pike Então o Kirk Não tinha nem ideia Ele não sabia Que a história Por trás de Talos 4 Era top secret Então nem o Kirk Tinha lido É que ele não leu O peito do Comodoro Ele não caiu a ficha Do porquê Ele fica duvidando Ele fica se indagando Por que O Spock faria isso A única coisa O Kirk sabia Que ele ainda comenta Com o Comodoro Ele fala A única coisa que eu sabia É que todo capitão sabe Que Talos 4 Tá sob a ordem geral 7 Que a gente não pode Chegar perto É a única coisa que eu sei É a única cláusula Que é passível Que é punível com morte Com morte É a única coisa que eu sei E aí Nesse ponto O Spock começa a passar Um vídeo Da viagem Do Pike Quando ele chegou Em Talos 4 Que é Basicamente E aí o Comodoro Já para na hora Ele fala Você tá maluco? Não tem Spock Comodoro aqui Nenhuma Nenhuma viagem É documentada Desse bíblio Tamanho e precisão Tamanho e precisão Ninguém Não tem câmera Na Enterprise Tá maluco? Pra ficar filmando A galera O tempo inteiro Ele explica Dando a Ele fala Se você tiver paciência Comodoro Você vai receber Todas as suas respostas O ponto do Spock Agora Tenham paciência Eu tô explicando tudo Vocês pediram a explicação Deixa eu explicar E E E o Comodoro O tempo inteiro Questiona E cutuca E tal E a resposta Do Spock É sempre Tenha paciência Comodoro Eu vou explicar Tenha paciência Tenha paciência Tenha paciência A sucessão de fatos Vai explicar isso Então não adianta Eu acelerar E apresentar A última parte Que não vai fazer sentido Ele ainda fala Porque a minha Minha explicação É tão incrível Que Só vendo Que só vendo Então Aperta o cinto aí E aguenta E Nessa A gente começa A ter um replay Do episódio O piloto não usado Que foi negado O The Cage O The Cage Que é Foi uma Eu acho que Uma saída genial Do Rodenberg Porque Esse roteiro foi escrito Pelo Rodenberg Ele Ele escreveu Um roteiro Pra aproveitar Por custo Obviamente É muito mais barato Pra aproveitar Aquele episódio Já gastei Já foi gasto Dinheiro do estúdio Pra produzir aquele episódio Então vamos utilizar Aquele episódio E E uma maneira Que ele tem De mostrar Finalmente A ideia inicial dele Como que ele tinha pensado Star Trek A princípio E Cara Eu acho Que esse é O ponto alto Desse episódio É Como eles conseguiram Reutilizar O episódio Pro outro Tão bem Porque Na década de 60 Quem tava assistindo A primeira vez Não tinha assistido Aquele episódio Pro outro Não tinha nem sido Transmitido Então Pra quem tava assistindo Era uma puta novidade Ah, é um episódio novo E o primeiro episódio duplo Do Star Trek E Pra quem não E mesmo a gente Que assistiu agora A gente acabou de assistir O Acabou de assistir O piloto Não tem Não tem Tem alguns meses aí Que a gente assistiu o piloto A gente tava com um episódio Relativamente fresco Na memória Ainda assim É prazeroso Reassistir o episódio Intercalado Com a audiência Do Spock A história ainda É interessante Ainda é Funciona 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 muito bem E agora Ela ainda tem O tempo perdido Tipo O Spock Tá se defendendo O Spock Tá fudido E tá Defendendo uma tese Aí dele Caramba Que situação Que o Spock Se colocou Até agora Não dá pra saber O que tá acontecendo E é engraçado Que em nenhum momento Eu ouvi ele Tutibiar Ou ficar nervoso Ou falar Ok Eu acho que vou precisar Ele não duvida Do que ele tá fazendo Ele não duvida Em instante Nenhum É um convicção Pura Exatamente E Acabou a bateria Bom É Vamos lá Deixa eu ver aqui Minhas anotações Passa todo Passa uma parte Uma parte do primeiro episódio Eles só chit chat Eles não falam muita coisa Enquanto tá passando o filme Não Eles falam muito a pouco Mas são duas coisas Muito importantes Que acontecem Nesse episódio A primeira É que chega uma hora Que o Spock Faz Joga a poça Na mesa Que é Ah Se vocês assistirem tudo Eu devolvo Comando da live Pra vocês Sim Isso antagonizou um pouco Antagonizou Nossa E aí o Mendes fala Você não tá em posição De negociar Você não tá em posição De negociar Foi ótimo Cara Afinal de contas É uma coisa De marcial A gente não tá aqui Pra te desculpar E o Spock Não tá nem aí Falando Não Assistiu aí E no fim Da primeira E no fim Da primeira parte Vem a horror Com a mensagem Falando que o Capitão Kirk Tá dispensado Do comando da nave Porque ele foi Ele é responsável Por Não Aí o Spock Ainda fechou Não Mas vocês estão vendo O Capitão é inocente Ele não sabia de nada E o Comodoro fala Mas o Capitão é responsável Por toda a sua tripulação Nossa E aí o Spock Que é colocado em xeque Toma essa Spock Você achou que você Manjava de tudo Só que você não pensou Nessa única possibilidade Aqui Que seria o Kirk Se fuder Todas as suas ações Vão cair nas costas do Kirk De um jeito ou de outro É Você não pode te atingir Diretamente Então eu vou te atingir Por onde dói Não Eu vou te atingir diretamente Eu vou atingir o Kirk também Eu vou atingir todo mundo A partir de agora Se é pra fuder Vamos fuder logo uma vez Porque a partir desse momento O controle da nave Tá com o Comodoro Comodoro E o E o Comodoro Ainda exige Spock Eu exijo que você Me entregue o comando Da nave Que ela tá travada Que ela tá travada E que trava legal Porque se eles Tentarem quebrar A trava que o Spock fez Ela dá um curto No life support Então todo mundo morre Então o Spock fez um negócio Tipo não encosta no que eu fiz Então se para pra pensar O Spock botou em risco A vida da tripulação Toda Porque ele sabia Que ninguém ia mexer Ele é frio o suficiente Pra saber Mas ninguém vai mexer Nessa porra Tanto que tem uma cena Que é tão legal Que na hora que o Scory descobre Que puta O sistema tá todo travado E tá ligado Com o life support O Scory sai reclamando E ele vai lá Pra engenharia Tentar resolver a treta Não vai sobrar pra mim Essa merda E ele vai lá Achei Puta participação Curtinha dele Mas meu Genial Pensa de forma lógica Se você esperar E for deixar A nave seguir seu curso Você pode depois Ser punido e morrer Só que se você tentar agir Você vai morrer com certeza Porque o life support Vai acabar Sim Então do ponto vista lógico Não tem porquê Você tentar interferir nisso Ok E aí nessa que o Mande O Comodoro Mande Exige o controle Da nave de volta E o Spock falando não Ainda não Não dessa porra não E a impressão minha Ou que ele tá I respectfully decline É Não vou entregar não A impressão minha Ou é o próprio Scory Que tá Fazendo a transmissão Do vídeo Se eu não me engano Eu não me engano Eu não me engano No primeiro episódio sim No primeiro episódio Ele vira Turn on Então ele liga Ele liga o projetor Ele só liga o projetor Ele liga e vai embora Ele liga o projetor Mas depois a gente descobre Que o vídeo em si Não tava vindo do projetor Ah sim Que tava vindo de talos Quatro O que faz a gente pensar O que faz a gente pensar Cacete Olha o O raio que esse pessoal atinge Você não viu nada Seis dias de viagem Em velocidade máxima E os caras conseguiam E os caras conseguiam controlar o negócio E nem estavam na órbita De toda essa galera E aí Enfim O Comodoro Vira e fala Foda-se essa merda Tô fechando essa Reunião Certo Fica o Kirk e o Spock Sozinhos ali na sala O Spock vira E pede pro quê? Acaba Acaba de assistir o vídeo Não deixa Não Não me Não me impeça De passar o vídeo Não deixa ele me impedir De passar o vídeo E o Spock é O Spock vai Enfim Pra contenção dele lá Onde ele vai ser Retido né E o Kirk fica Sozinho ali Com todo o peso Da decisão Nas costas dele ali Tipo Puta Eu preciso Dar um jeito Do Spock Conseguir Acabar de Falar né Preciso Que ele possa Expor o ponto dele Porque nesse ponto O Kirk tá ali Ele acredita Que o Spock Vai conseguir Provar a inocência dele Ele O Kirk Talvez não saiba Como que ele vai Driblar A corte marcial Mas que ele vai Conseguir provar A inocência dele Acho que o Kirk Quer que o Spock Prova a inocência Pra ele Spock Fala pra mim Que você não tá me fudendo né Mesmo que você morra Mas me explica né E assim acaba A primeira parte Do Menagerie Que a gente não traduziu né Foi traduzido como A coleção A coleção? É porque faz referência Ao Que no primeiro O episódio Chama The Cage A jaula E nesse É A jaula Significa que O bicho tá preso ali Contra a própria vontade Menagerie Não é bem Uma coleção Mas é quase que Uma mostra Um display Um Uma mostra Uma mostra Uma exibição Exibição Acho que é a melhor tradução Então Se uma coisa Está sendo exibida Não necessariamente Ela está ali Contra a vontade dela Ela pode estar ali De bom grado Ah tô aqui porque eu quero Tô me exibindo aqui Metulio e bom grado Né Então por isso Menagerie Né Certo É Enfim Essa Essa é a primeira Primeira parte E daqui a pouco A gente volta A gente volta A gente vai parar A gente vai continuar A gente vai continuar A gente vai continuar A gente já voltou A gente nem foi Já voltamos A gente decidiu Que a gente não vai parar não É Porque Porque o Spock Não tem tempo a perder A gente não tem só A gente tá na corte marcial Né cara Não dá pausa Não tem pausa Não tem pausa Não vai ter pausa E o pior de tudo é A partir de agora No começo do segundo episódio A corte marcial Tem porta das fechadas Exato Só tem os três E o Spock Fala aí Spock E o segundo episódio Começa com uma narrativa Só do Kirk Revendo cenas Do primeiro episódio Que cara Tá muito boa Aquela primeira narrativa Aquela abertura Do episódio Texto super bem escrito E o Chatner Destruindo Na narrativa dele Acho que vale a pena Reassistir o começo Do episódio Só pra Meu Olha o Chatner Destruindo aí Vestido E sem murrão Não Ele nem aparecendo Tá Ele é só voz Nossa Só trabalho de voz Cara O Chatner Muito bem E o melhor é que nem Comece com o Captain's Log Comece com o Personal Log E aí o pessoal Porque ele tá dispensado Ele tá fora Exato Ah é Ok Ele não tá no ponto de capitão Ali Ok Verdade Isso Isso é bem legal Enfim Eles tão ali Em portas fechadas Vamos decidir Vamos decidir não O destino O povo já tá decidido Ele vai morrer Vamos acabar de ouvir O que esse cara tem pra dizer Né E nesse momento Que a gente descobre Da onde tá vindo a transmissão Né Porque O Keeper O Guardião Assume o controle da tela E começa a passar As mensagens As imagens Né É É É por isso que é tão perfeito A Tem até um Um insertzinho engraçado Na hora que Tem que comerciar Outro episódio Que para Por que eles pararam agora E olha Por causa do pai O pai que tá fadigado É Ele tá fadigado E aí Mostra Aí que se questionou Então peraí Os Talosianos se preocupam com ele O Kirk fala Então os caras se preocupam com ele Né E tal E aí o Spock fala Não Eles querem ele de volta Estão oferecendo aí um espaço Né E o E o Spock Faz questão de frisar Para os Talosianos Para os Para o Comodoro E para o Kirk Que dentro da cela O pai que poderia Viver Qualquer coisa Ele poderia sentir Qualquer coisa Ele poderia estar Em qualquer lugar Que a mente dele desejasse Ele sentiria dor Como qualquer um Ele sentia Tudo como qualquer um E eles deixaram bem claro No primeiro episódio Que o cérebro dele Funciona perfeitamente É a única coisa Que o corpo dele Tá debilitado Acho que é o McCoy Que fala O cérebro dele funciona Que nem o meu Seu Ele pode raciocinar Pensar Até sonhar Até sonhar E nesse momento A gente começa a descobrir Peraí Acho que eu sei O que o Spock Tá fazendo Já começa O Spock Já começa a montar Ali o O xadrez dele É que a gente assistiu The Cage antes Por isso que a gente Tem essa leve noção Se a gente não tivesse assistido Talvez A gente ainda Estaria no vazio Punto da vida Com o Spock Ou não O que de fato Aconteceu Com a Com Os fãs Que assistiram Na época Ignorando Ignorando Ter assistido O The Cage Antes A gente tem a informação De que o cérebro Do cara funciona Que pode passar Despercebida Essa informação Depois a gente tem A informação De que Dentro da jaula Onde o Pyke Já esteve A mente dele Podia ser manipulada Pra viver Em outros lugares E o Spock Agora falando Ele pode ter Todas as sensações Que a gente tem Isso Ele vai voltar A ser livre Ele vai voltar A ser livre De uma certa forma Então já dá Pra você começar A moldar Não, peraí Então se Talvez E o Spock Tá voltando Pra esse planeta Então ele vai entregar O Pyke Pra esses caras E eles vão Consertar Consertar De alguma maneira Vão resolver O problema do Pyke É, foi o que Eu considerei Assim Foi aí que Começou a aparecer A remissão do Spock Nesse momento O engraçado É que Nesse episódio Ele me Me remeteu Automaticamente Aquela música Do Metallica One Que é a história Baseada num livro Que é O cara Teve uma explosão De uma granada Então ele não consegue Ouvir Ele não consegue falar Ele não consegue Mexer nada E o corpo dele É a É a A cela dele Então é Relativo A isso No caso Do Pyke Ele ainda conseguia Se comunicar Ele conseguia ver É sim ou não É Nesse momento Eles recebem Uma Um rádio lá Dizendo que eles estão Uma hora de talos Isso Chegando Chegandinho Em dobra máxima Depois está Bufando ali Para chegar no negócio E aí o Comodoro Questiona Se o Pyke Estava Sendo usado Como um Reprodutor Só Ele vê que Ele está Como um Bicho de zoológico Um bicho de zoológico Como um reprodutor E tal Enfim E o E o Spock Fala que Não só isso Né E que É Talvez Ele tivesse É É Sendo oferecido Uma chance De vida Né Porque Sobre a lógica Do Spock O que o Pyke Tem ali Não é uma vida E Não tem frio Não tem nada Ele está ali Com uma mente Ativa Num corpo Vegetativo Não é a mente Que está vegetativa Num corpo sadio É o contrário Uma mente sadia Num corpo debilitado Que triste isso Nossa Muito pior O que É pior Né Uma mente sadia Num corpo debilitado É muito pior Ele tem noção De tudo que está acontecendo Ele está travado Dentro do negócio É É o típico O caso daqueles filmes Lá Que o cara escreve Kill me Me mata Exatamente E Bom O Spock é acusado Isso aí Corte marcial Spock Sem quem já achar A primeira guilhotina Você já era O pior de tudo É que Numa hora Que eles estão chegando Perto Acaba o sinal Né Acaba o sinal Exatamente Vendo uma Na hora Crucial Aí o Spock fala Não, continua assistindo E nada E nada Caiu a internet Caiu a internet E ainda o O Comodoro fala É Acho que seus amigos Te abandonaram É Aí pergunta pro O Pai Que que você acha E aí Guilty as charged Aí ele dá um Ele é culpado Aí o Comodoro volta A mesma coisa Guilty Guilty as charged Bom Tem uma Uma reticência Bem longa Depois do Guilty Nessa o navegador O piloto lá Vira e fala Então A gente está entrando Em horda de Talos Aqui E significa Que todos nós Vamos morrer E o Spock fala Que os Talosianos Estão controlando A nave agora Os Talosianos Estão controlando A nave E acabou Nessa O Comodoro Puf Não é agora? Não é nem isso Aí volta E termina A história da tela É A tela liga de novo Pro 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 Kierke Exato Só o Kierke O Kierke E o Comodoro Estão achando Eles vão lá Para o Kierke Assistir Mas o Spock implora Para terminar De ver o vídeo Antes de falar Qualquer coisa Mas termina Seu vídeo Já que eu vou morrer Por favor É o mínimo Enfim Ele mostra Que A Vina Teria ficado No planeta Por livre Espontânea vontade Porque ela também Tinha um corpo Debilitado E mais interessante Que deixou claro No The Cage A gente fala disso Se não me engano Eles Os talosianos Eles queriam os humanos Não só para Se reproduzir Ou qualquer coisa assim Mas para ajudá-los A restaurar a vida Na superfície do planeta Sim Porque pelo uso excessivo Da tecnologia deles Mental Eles Eles perderam O controle De coisas simples Eles não sabiam Concertar o maquinário Por exemplo Então eles precisavam De alguém Para fazer Esse tipo de Serviço E tal Enfim E são centenas De milênios São centenas De milhares De anos Que eles estão Desenvolvendo Essa técnica mental Esse poder mental Sei lá Justamente Para eles se prenderem Nesse casulo mental Sim E aí é nessa hora Que você vê Como a Dina ficou E como ele escolheu Ficar lá No planeta E você Acho que é aí Que o público percebe Por que Que Spock Está querendo levar o Pyke Eles vão dar Uma vida Ilusória Mas uma vida Onde Pyke Possa andar Possa Ser livre Ser livre Liberta Liberta Do seu corpo físico Esse é o termo Que eles E se na época Do piloto Pyke escolheu voltar No dia Que essas circunstâncias Atuais Ele vai querer Ficar lá junto Também Exatamente Exatamente E aí E aí Eles voltam Para a sala Do julgamento Agora sim O Comodoro Desaparece Isso E aí Descobre-se Que É O Comodoro Nunca esteve ali Era tudo Era uma Feito Para o Kirk Ver É Do nada A estação 11 Manda uma mensagem Ah então gente A gente entrou em contato Com o Talos O que é proibido Nós recebemos A imagem Recebemos A imagem de Talos E é proibido Receber qualquer coisa De Talos Qualquer coisa Então quer dizer Olha Nessa ocasião Comodoro Nessa ocasião Aqui A gente vai Abrir uma exceção Porque senão Me foda também Então vamos abrir Uma exceção Nesse negócio Aqui E Bom Faz o que vocês quiserem Faz uma vistinha Faz uma vistinha grossa Faz o que vocês quiserem Faz esse negócio Porque senão Eu vou me foder Beleza Resolve aí Manda bala E já tirou O dele da reta Mas tirou O dele da reta Ou ele tinha autoridade Mesmo Para suspender a ordem Ele fala Ele tinha Talvez ele tinha autoridade Mas Vamos fazer uma vista grossa Passar uns panos quentes Aqui Porque meu Eu recebi uma mensagem De Talos E eu não podia receber É o Comodoro Que está falando isso Tem uma hora Que o Capitão King Na verdade não é o Comodoro É a Urura Lendo a mensagem Que o Comodoro mandou Tem uma parte que o Comodoro Que o Capitão King Contesta a presença do Comodoro Na Space Shuttle Aí o Comodoro fala É uma das vantagens De estar no ranking alto Está no meu ranking R-I-K-P R-I-K-P Estava procurando aqui R-I-K-P 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 Então acho que É a mesma coisa que Ele fez agora O ranking tem seus privilégios Então tipo Eu não estou vendo nada Não sei de nada Estou vendo nada Se vira Se foda Se eu morrer, problema seu Não vista vermelho, de preferência Mas fica aí de boa Eu vou apagar essa mensagem, porque nunca aconteceu comigo aqui E tá tudo em ordem Eu acho que ele tirou o dele da reta Sim, falou, meu Se eu falar que eu recebi uma mensagem Eu vou pôr pra corte parcial Tá bem, pô? Então Tira o dele da reta Ele nem falou a mensagem Ele mandou por escrito Falou aí, galera, tchau Eu acho que é muito assim Não é meu problema Não tem nada a ver com isso Ele usa Your own discretion, né? Faz o que você bem entender com essa porra Não tem nada a ver com isso E, bom, o Spock tá Livre das acusações Você tá sem cabo de energia Eu não, mas tudo tranquilo O Spock tá livre das acusações Que é que vira e fala Meu Beleza, né? Não tem nada pra fazer mais aqui, né? Aí o Kieper aparece na tela mesmo, né? Falando, ah, a gente quer o Pyke aqui Mas é uma decisão dele É sua A gente tá oferecendo o espaço pra ele aqui Se ele quiser ficar, né? Se ele quiser ficar É bem-vindo Aí perguntou, né? O Pyke Ele disse Meio não Meio não é sim O Pyke quer ficar E aí o Kieper fala Então Spock leva ele até a sala de transporte E leva ele pra lá, né? Enquanto você acaba a volta aqui Eu quero conversar Que eu não tô gostando dessa sua atitudezinha aí De ser tão emotivo assim E se importar tanto com as pessoas Aí ele fala Mas eu fui completamente lógico Eu fui completamente lógico Ele não precisava me ofender Não precisava me ofender É verdade Eu fui completamente lógico Essa situação Caramba Ele não percebe Ele é tão lógico Que ele não percebe O porquê O Kieper falou aquilo Na hora que ele fecha Ele tá saindo Ele tá de costas Se esmungando Mas eu não entendi É totalmente Foi totalmente lógico Tá fechando a porta Nas costas dele E ele ainda não entendeu O porquê Ele foi indagado Ele pode ser half-breed Mas Meu, é só 5% Totalmente lógico, né? E essa questão Mas será que essa Não é a lealdade de Booker? Você é lógico A lealdade é a lógica? Não A lealdade dele Com o Pyke Com o Pyke, sim Tipo Ah, chega a ser Relativamente lógico Eu pareço emotivo Eu vou fazer isso Mas não é Porque eu sou emotivo É porque eu sou leal É só por isso que eu vou fazer isso Então, eu acho que A lealdade dele A lealdade do Spock É tão Superior Que ele Consegue ser leal Ao Pyke Ele não Quebra a lealdade dele Com o Kirk E ele ainda Arranja um jeito De ajudar os talusianos Porque os talusianos Precisavam do Pyke O Spock Ajuda todo mundo De uma vez De uma vez É um movimento Do Spock Ele resolve Faz três coisas Grandiosas Juntas E ele está certo Ele foi completamente Lógico Na decisão dele Era a melhor coisa A se fazer E ele tinha muito pouco tempo Para decidir isso No instante em que ele descobre O Tak ficou alguns meses ali Sim, mas ele teve meses Para arquitetar tudo Envolvendo a corte marcial É que já estava definido O Spock já sabia Exatamente o que aconteceu Ele já preveu Todos os passos Todos os cenários Ele já tinha prevido Talvez até A cagãozice do Comodoro Ele falou Vamos fazer Talus mandar uma mensagem Para o Comodoro Para o Comodoro ser incriminado Também E ele querer cancelar E aí Seria a escapatória Do Spock Eu vou conseguir escapar Eu vou me entregar Para a corte marcial Mas eu tenho como Sair dela depois Ele foi muito mágico E fazer com que o Comodoro Esteja implicado também O Comodoro também Está envolvido nisso Então ele vai Não, ó Estou revogando aqui A ordem geral 7 Nessa ocasião Só porque eu estou junto E aí Fica Spock fica limpo Afinal de contas As duas pessoas Que meio que criaram Né Essa ordem número 7 Estão indo lá Estão lá em Talus Para fazer o que? Os caras falaram Não venham para cá Por favor Não venham Fiquem longe Torne isso uma pena de morte E os caras vão Beleza Ok Vamos fazer o listagoras Do nosso negócio Aí no final A última cena é Então começam os créditos Você acha que acabou ali Isso que eu achei legal Você acha que acabou Eu achei estranhíssimo isso Eu estranhei na hora Vem os créditos Então não sei o que Beleza Acabou o episódio Acabou com a piadinha Do Spock e tal Está tudo em ordem Volta o episódio No meio dos créditos Acho que É um dos primeiros casos De cena pós-crédito Na história Eu não lembro De outro filme Ou série Que tenha isso Além dos filmes da Marvel Nessa época Não lembro Cara Posso estar muito enganado Mas Eu não lembro De bate-pronto Eu não lembro de outro não Realmente não lembro Mas enfim Se não foi o primeiro Foi um dos primeiros E volta O Keeper O Taluziano Principal lá Chama o Kirk Diretamente Kirk Chega aí Bota um papo E ele Ele mostra O Pike Inteiro Andando Com a Vina Que o Kirk Já tinha dado um bisu Antes E ia falar Gostosa disso aí Porra Se tivesse Tivesse por perto Que estava na mina Eu ia Fácil Não é? E... E aí ele Termina Termina o episódio Com a mesma frase Que ele termina Para o Pike Eu acho que ele altera Um pouquinho Não é alterado Mas assim É a mesma frase Ah sim É o mesmo conceito Ele tem a ilusão Dessa vez Antes era Ela tem a ilusão E você tem a realidade Agora Ele tem a ilusão E você tem a realidade Espero que você Ache o seu Caminho tão prazeroso Quanto Putz É a mesma frase É o mesmo sentido Mas com uma nova aplicação Tiraram Tiraram do Pike O sentido Colocaram no que? E outra Eles ainda transformaram O poder dos Salusenos Em uma coisa super positiva O poder que era O poder antagonista Do primeiro episódio Que tipo Não Não podemos Sair da Fugir da realidade É uma coisa ruim A gente tem que enfrentar a realidade Não Talvez não Existem casos Onde a A A A fantasia A ficção A A A A imaginação O escape O escape É Melhor É mais Viável Do que a realidade A realidade Às vezes é dura demais A gente precisa Ter uma fantasia Pela situação na qual Os dois se encontravam Tanto a Vina Quanto o Pike Era a melhor opção Que eles tinham Era ter uma Matrix Da vida Do Spock A aspectiva Vulcana A mais lógica também O que o Pike teria Não era uma vida Era uma Proto-vida Era um projeto de vida Era uma Prisão Uma prisão Aí sim Era uma jaula Era uma jaula Uma jaula dentro do próprio corpo Deu mais sentido Para esse episódio E aí Agora não O Pike estaria Liberto Dessa jaula Ele pode ir Para onde ele quiser Sim Mas No próprio The Cage No fim do The Cage Você vê que os talosianos Eles não são Maus por natureza Ou eles estão querendo O mal de uma espécie Ou eles estão querendo Ó A gente quer analisar Essa espécie Os humanos Para poder atacar Não Eles Nós queremos Literalmente Voltar a superfície Nós perdemos isso E eles E eu acho Que o Spock Mostra esse Esse filme todo Também tem o Pike Ah o Pike Porque o Pike não queria ir Também tem o Pike No começo do episódio O Pike não queria ir Não 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 Os talosianos É Ah você está segurando Os seres humanos É um zoológico Não 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 A Vina está solta A Vina está rodando Tanto que ela aparece com a roupa prateada dos talosianos Ah você E o Pike naquela Pindada pra Você Você é que nem eu Você é tão real quanto eu Só que você está usando a roupa prateada deles Está usando as A Sabe A A Isso é uma das coisas alteradas Né Nessa cena ele Ela vira e fala Mas eu tenho que usar alguma coisa né Ela dá uma chavecadinha No Pike Eles cortam essa frasezinha E já vão pra próxima frase Eu já estava pensando Porque o primeiro episódio O The Cage tem uma hora e meia né Uma hora e vinte Uma hora e meia E agora esses dois episódios Tem o mesmo tempo que o The Cage Inteiro Só que ainda tem as cenas do tribunal E ainda tem as cenas do Spock Pegando a Enterprise Que eles tiraram né A gente não De bate-ponto a gente não consegue lembrar As cenas que eles tiraram Então basicamente eram gorduras mesmo né Porque eu Basicamente não lembro É só o andando até um ponto O outro Mas o que é mais importante É que quando ele mostrou A Vina A Vina Ela foi protegida Ela foi Ressuscitada de uma certa forma Ela foi salva Para os talusianos Então ele mostrou Olha Os talusianos são mais Gentis do que você imagina Para mim Para mim esse é o ponto Eles pegam os antagonistas Iniciais De Star Trek Os primeiros antagonistas De Star Trek E humanizam Eles fazem com que a gente Se identifique com eles Esses caras são legais O poder desses caras Que a gente tanto temia Serve para algo Tem um lado bom Tem uma aplicação boa Nem tudo é 100% ruim Nem tudo é 100% bom Exato Enfim Os talusianos É a prova viva disso Exato Os talusianos agora Tem o Pyke Junto com eles Tem a Dan e Eva Tem a Dan e Eva Eles podem ajudar Ali A repovoar A superfície Você tem o Pyke Liberto do corpo Inerte dele Você tem a Vina Que agora tem um Pyke De verdade Porque antes ela tinha Uma ilusão de Pyke Agora ela tem um Pyke De verdade Você tem Você tem tudo O Spock Foi Isso aí Spock Por isso que Spock É um personagem Tão legal Até ruim ele é legal Dentro das limitações Que são impostas Para ele A limitação de loja Então ele não pode Agir logicamente Não pode pensar Com a emoção Porque é Agir Agir lógico Isso mostra Spock Um personagem super legal E esse episódio mostra Como o Rodenberg Era um escritor Bom né Bom escritor Ele escreveu livros Por acaso O Rodenberg O Rodenberg Não Livros Acho que não Acho que não tem nenhum livro Romance É Tinha sido ótimo Acho que não tem Mas Mostra o quanto ele O quanto o Rodenberg Era um bom roteirista Enquanto que ele Conseguia lidar Com essas limitações Dos personagens Que são Que deixam o roteiro legal Muito legal Então eu tenho que fazer Uma pergunta Vamos lá Antes Porque é o seguinte Cara o Spock Blefou nesse episódio Acho que em momento algum Ele blefou Porque é o seguinte Calma ai Ele mentiu Ele mentiu Não é isso É porque O Mendes Nunca foi o Mendes Lá Ou seja Vocês estão jogando Essa ideia dele Desde que ele entrou Na Space Channel Junto com o Kirk Mas será que o Spock Sacou desde o começo O Spock sabia O Spock sabia Sabia Então tudo que o Spock Conversou Com a ilusão Do Mendes Cara isso foi tudo Para ver qual que ia ser A reação do Kirk Ele estava blefando Para o Kirk Mas os falosianos Então é um Spock Pós Carbomite Maneuver Porque no Carbomite Maneuver O Spock Não conhecia muito o Poker E aí o Kirk Fala para o Spock Não é o Spock O Poker Tem as suas vantagens Em cima do xadrez Nem tanto blefando Mas ele estava encenando Até Mais do que um mentir É encenar mesmo É que assim Eu não acredito Que aquilo era real Não pera Mentir Tem A intenção De enganar Encenar Tem a intenção De passar uma emoção Mas eu acho Que os talosianos Quando você está encenando Você não está mentindo Mas no tribunal Ele estava querendo mentir Para o Kirk Ou ele estava querendo Tentar trazer emoção Do Kirk Para o lado dele Sim O Spock estava querendo Trazer emoção Do Kirk Para alguém Porque o Kirk Não é um ser lógico Como o Spock Fala diversas vezes O Spock conhece o Kirk Se eu for Abordar o Kirk Pela lógica O Kirk não vem do meu lado Eu tenho que abordar ele Pela emoção Então dentro da lógica Do Spock Ele invoca a emoção Do Kirk Talvez dentro da Impossibilidade Ou da negação Do sentimento Do Spock É esse o caminho Que ele usa Para fazer a emoção Aflorar o Kirk Fazer o Kirk Entender A lógica Do Spock Será que não? Talvez Não faz sentido Não faz sentido O que eu fiz? Não faz sentido É que eu estou me imaginando isso A partir do momento Que você percebe Que o Mendes Sempre foi uma ilusão Então você começa a rejulgar Todas as ações do Spock Durante o jogamento Mas eu não sei também Se for dessa forma O Spock sabia Que ele precisaria De três oficiais comandantes Isso Para ter o Corte marcial Corte marcial É que ele lê o Vademecum Ele lê o livrinho dele Lá Ele lê o livro De regra Deve ser decorado Sim O Spock sabia Que precisava Dos três oficiais Ele Talvez Conhecesse O Mendes E sabia Que se ele fosse Incriminado Ele não ia Enfrentar Uma corte marcial Ia dar um jeito De Opa não Deixa eu revogar Essa ordem Para poder tirar O medo da reta Isso é já Exposição Não é dito no episódio Mas Eu interpretei Dessa maneira Não sei se vocês Concordam Que o Mendes É um cagão Faz sentido Faz sentido É bem cagadão mesmo Eu acho que Realmente Então Talvez o Spock Conhecesse o Mendes E E E o Spock Com certeza Falou com os talusianos Então Ele falou Meu Eu preciso Desse terceiro oficial Para simular Essa Essa corte marcial E Eu preciso Que o Mendes Eu quero O Mendes Em si Porque ele Vai Tirar o dele Da reta Hora ou outra Então Ele Sim Ele estava Blefando grande Assim Com tudo Eu acho que É realmente o Spock Que aprendeu a blefar Então Eu já vejo Diferente Porque Todo mundo Estava vendo Comodoro Todo mundo Estava vendo Todo mundo Se o Spock Não falasse Nada Não respondesse Nada Que o Comodoro Dissesse Ia soar muito estranho E talvez Não ia funcionar O plano Que ele tinha Então Ele não mentiu Em momento nenhum Ele não Ele agiu De acordo Com a circunstância O Mendes A ilusão Do Mendes Não foi Uma coisa Que estava lá E todo mundo Via só E o Spock Podia Não usar Mas quantas pessoas Conheciam o Mendes Ali dentro A questão é O Mendes Foi a base Da defesa Do Spock Foi o Mendes Que vira Por que você fez isso E ele pode usar Toda a defesa dele Exato Mas lembra O que o Mendes Falou O Spock Já tinha planejado O que ele ia falar Mas lembre-se Que os talusianos Pegam a mente De uma pessoa E recriam a partir De uma mente De uma pessoa Então ele pegou A mente do Comodoro E literalmente Projetou o Comodoro Lá Só que De acordo De um ponto de vista Misturado Do Kirk E do Spock Tanto que O Kirk Não estranhou E ninguém lá Estranhou Ninguém Ninguém contestou Ninguém Porque ele era O Comodoro Estava sendo Copiado diretamente Da mente do Comodoro Visto que os talusianos Conseguiam Atingir a estação 7 Starbase Starbase 11 Só que eu me pergunto Há 7 dias De dobra máxima Será que eles não estavam Perto de Talos Faz tempo? Não, cara Eles estavam em starbase Calma aí Até então Comodoro Estava lá Não, não, não Mas o Pike Estava na starbase Isso é um fato Tá Eles precisaram Ir até a starbase Pegar o Pike Galera Então até o rapto Do Pike Aquilo lá Era o Spock Real deal Ali fazendo as coisas E roubando a nave Tudo isso Mas será que o starbase Já não estava Perto de Talos? E eles controlaram Aquela galera Para Para dar a entender Quando o Kirk Entra na shuttle O Comodoro Já ficou para trás Vai lá Resolver seu problema Com o sonar Só que aí Os Talosianos Mexem na visão do Kirk Mexem E fazem com que O Comodoro Venha junto Tanto que o Kirk Estranha Ele questiona O que é que você Está fazendo aqui O que é que você está fazendo aqui Meu Ele fala Não O ranking tem seus privilégios Estou aqui porque eu quero E o Kirk Não questiona mais Porque o Kirk É um bom usuário Do ranking Tem seus privilégios Tem seus privilégios Então ele usa Um argumento Que seria talvez Do Kirk Para convencer o Kirk De que Eu estou aqui Comodoro está aqui Faz em jogo Não? Acho que é isso Mas no fim do fim Eu só queria soltar Mais uma tela Da inspiração Dá para discutir Um episódio inteiro Sobre se o Spock Blefou nesse episódio Ou não É Você é a favor Eu sou a favor Que de Blefou Eu também acho Que de Spock Blefou Eu acho que não Eu também acho que não Então meia meio Cadê o Docinho Para desempatar Pô Docinho Foda hein Não está tampando Acho que isso Coloca um Desfecho no nosso episódio Ok Pergunta para vocês Nossos fãs Que assistem todos Os nossos episódios Mãe Responde aí Spock Blefou ou não? O que vocês acham? A gente vai Esperar as respostas Nossa quantas? Vocês viram? Muitas respostas Nossa Ainda bem que eu deixei A sua marca no mundo Senão não ia parar de deputar E é isso aí Considerações finais? É complicado Pensar assim Putz Eu considero a nota Que eu dei no The Cage Para dar nota nisso aqui Ah eu acho justo Não dá nota nenhuma Na verdade Desse episódio Assim cara Eu acho justo São dois episódios em um É E é o mesmo episódio Só que Só que não Só que não A gente assistiu Um episódio Do pessoal do Star Trek Assistindo um episódio Do Star Trek Discutindo sobre ele A gente se assistiu Praticamente O episódio Que foi usado Ele foi Só uma ferramenta Para apresentar O episódio O que a gente faz Com os episódios Do Star Trek São só ferramentas Foi a mesma coisa A gente assistiu A gente O que eu adorei Foi a metalinguagem Porque tinha vezes Que a tripulação Da Enterprise Estava assistindo A tripulação Da Enterprise Veio uma tela Do que estava acontecendo Em Talos Foi Uou Isso é metalinguagem Né E os fãs Vão estar vendo E os fãs Vão estar assistindo O nosso seriado Assistindo Dentro Como é que era Uma frasezinha Do Exhibit Yo brother Eu coloquei Um Star Trek Em um Star Trek Para que você possa Plus Sei lá Geek Mas a gente tem que dar nota A gente tem que dar nota Vamos dar nota Vai Acho que é válido Dar nota Até porque Não teve tanta coisa Assim quanto tem Em outros episódios Mas teve muita coisa Significativa É cara É que esse episódio Transformou The Cage Em um episódio Completamente diferente Com Outra proposta Não Sim Foi uma outra proposta Do The Cage Aconteceu Sim Agora É uma repercussão Do The Cage Exato Eu ainda acho Que o Roddenberry Fez isso Para apresentar O The Cage Sim Sim Foi Não Foi para reciclar Mesmo Foi reciclar Eu acho Eu acho que tem Tem o lado O lado De produção Mesmo A gente gastou Uma puta Dinheiro Com esse episódio Aqui A gente quer usar Isso aí Não é um jeito De usar Tanto é que Esse episódio Ele falou Ok Vamos usar Isso aqui Vamos usar De uma maneira esperta Ele não Os cortes Que ele faz Não são brutos Tanto que a gente Estava discutindo aqui Ele tirou o que? É difícil Não foi o corte Foi a sequência certa Então se você pegar Só as partes Em que aparece A projeção Só o finalzinho Que eles mudam Só A última Cara A última frase A última frase É não Quando o Keeper Fala direto com o Kirk É a última frase Que ele muda Não E o finalzinho Lá o Pike O Pike Vê o No The Cage O Pike Vê um Pike Ilusão Indo com a Vina Nessa eles usam Esse Pike Ilusão Como se fosse O Pike de verdade Dentro da ilusão Do Pike E wow Metalinguagem É legal Viu? Mas então É por isso Cara Eu ainda acho Que Se você pegar Só o que foi Projetado Você assiste The Cage Sem dúvida Bom A gente vai julgar Só pelas cenas Fora do The Cage Ou a gente vai julgar Como um todo Não Vai ter que ser Como um todo Como um todo É Porque a gente já fez Foi usado O The Cage Mas o The Cage Tem sua nota Individual Ele já está lá atrás Se a gente diminuir Não diminuir No mau sentido Mas diminuir O The Cage Numa apresentação Numa ferramenta Num tribunal Numa corte marcial Então acho que é isso Que a gente tem que fazer Ele foi Um pedaço Grande Mas foi um pedaço Dentro do episódio E eu vou dar E eu vou dar uma nota alta Eu vou dar nota 4 Para esse episódio Porque para mim Esse episódio Mesmo tendo pouca coisa Ele falou O que é o Spock E o lado do Spock A gente não está acostumado a ver Até o lealdade O que é lealdade Para o Spock O que é O que é lealdade Para a gente E toda a questão Do julgamento E como ele consegue Dobrar todo mundo Lá na base estelar E como ele consegue Dobrar todo mundo No julgamento E como no final Você percebe Tudo que ele fez Então para mim Esse episódio Do Spock Os episódios Deve ser Que marca Como ele Vai se Vai se apresentar No futuro Então eu vou dar Nota 4 Desse episódio Nota 4 Caramba Bela nota Uau Esse episódio Me trouxe um sentimento Tipo Vale a pena matar 100 pessoas Para salvar mil É o que resume Esse episódio Basicamente Por isso que eu vou dar Uma nota 4 Assim como o Jap Eu estou Ignorando completamente A nota do primeiro episódio Já que é para dar Uma nota nova Para esse episódio Eu vou ignorar A nota que eu dei Para o The Cage Porque justamente Desse Parâmetro De Piloto do piloto Eu vou considerar Esse episódio Como sendo a primeira Apresentação do The Cage Porque ele só foi apresentado Depois em 88 Eu acho Se não me engano Foi na década de 80 Foi por aí Então demora muito tempo Para esse episódio sair Então eu vou considerar Então eu vou considerar isso Como a primeira exibição Do The Cage E eu vou dar uma nota 4 Pela construção do episódio E pela consideração Que eu tenho Para todos os outros episódios Que sem dúvida São Tem esse valor E essa continuidade Que ele deu Tipo Para os valores Do Spock Sabe Tipo Como A mente do Spock Funciona Justamente Esse lance de O que é O que é lealdade O que é lealdade Para você O que é lealdade Para mim Cada pessoa tem um ponto De vista diferente Em relação a mesma coisa Sabe Então é como se Fossem dois episódios Assistidos por duas pessoas Diferentes Ou dirigidos por duas Pessoas diferentes Não sei Com dois pontos de vista Diferentes Com duas intenções Diferentes Sabe É por isso que eu vou dar Uma nota 4 Para esse episódio Ok Bora Esse episódio vai ter Uma média boa aqui Viu A não ser que o Daniel Dê um agora Aí Olha Meio Não apareceu nem a A Janice Nem a Algura Eu vou dar 3 e meio Eu gostei bastante Desse episódio Eu achei Eu não vi Eu não estou vendo O Decade Como um A gente já conhece O Decade Então ele está sendo usado Dentro do episódio Os nossos fãs Viram o Decade Antes A gente está assumindo Que a gente tem fãs Para cacete Essa altura Não é? Não Eu estou assumindo Que pelo menos Alguém viu Entendeu? A gente já A gente já Publicou A nossa resenha Sobre o Decade Então eu vou Eu vou extrair o Decade Da equação Extraindo o Decade Da equação Eu vou dar 3 e meio Porque mostra Também A lealdade do Spock É extremamente importante Mas É legal ver Essa parte militar Essa parte burocrática Da Da associação mesmo Da frota Estelar deles Foi muito legal Ver que A volta do Pike Também Por mais triste Que ela seja Mostrou um Pike Tão parrudo Tão capitão Quanto o Kirk Ele ficou desse jeito Porque ele foi salvar Os reclutas Sabe? As buchas Os camisas vermelhas Sabe? Ele foi lá E salvou E ficou dessa forma Isso é muito louvável Então já ganha pontos Aí O Spock Usando a inteligência Dele Para arquitetar Um plano Não A la Hannibal No classe A Mas um que Realmente funciona Cada vírgula Cada passo Tudo cronometrado Tudo certinho Redondinho Cara Cara Isso pra mim Foi genial Ele fez uma Um Sabe aquelas Trilhas de Dominó Que a gente faz Ela vai acontecer Não adianta E vai se formando Ela vai formando No decorrer Do tempo Eu achei genial Isso Então Reforçou a inteligência Do Spock Reforçou A Humildade Do Do Pai Que o Quão Capitão Ele é O Putz O Kirk Mesmo sabendo Que ele estava Ferrando O amigo dele Não Eu tenho que seguir As regras Então ele vai lá E Seguir As Charge Então Pra mim Arrebentou Esse episódio Mas Eu sei que Pode vir mais coisa Então Eu vou dar 3,5 Acho justo Gostei pra cacete Antagonista Seu Spock Que venha mais Que venha mais Que venha mais Mais antagonistas Nesse nível Pode ser cara Isso pode ser cara A gente vai ter Adoro Com certeza Eu adorei Que vocês Falaram Que esse episódio É um episódio Que define muito Sobre o Spock Você ainda comentou Vale a pena Matar 100 Pra salvar mil Isso é um ponto Que futuramente vai ser Muito crucial Na história do Spock Especificamente O bem de muitos E The greater good É Eu defini Bastante Assim Quem é o Spock E Nesse caso Específico Assim Ele tava disposto A se sacrificar Ele Não era Sacrificar Um pra salvar mil Era só Ele pra salvar outro Um pra um E ele já tava disposto A se sacrificar Bom Então Eu percebi Que ele não tava Tentando só salvar O Pyke Ele também tava Tentando salvar O Kirk De cometer Esse mesmo erro Então Deu a oportunidade De ele ver Tudo o que aconteceu O Kirk Viu tudo o que aconteceu Em Talos Sim Então acho que Ele tava tentando Também salvar O Kirk Também ensinar O Kirk De uma experiência Anterior Do Kirk Que não teria Nem a pau E talvez Resalvar A Enterprise Porque tipo É como dizer Quem não conhece História Tá fadada A repeti-la Sim Então acho que É isso que Ele ensina o Kirk Uma história Que ele não teria Conhecido Sim É o que eu penso E é legal assim Que o Kirk Depois de tudo resolvido O Kirk Falava Um Spock Você podia ter me impedido E o Spock Fala que não Que apenas um Se queimar Um enfrentar a corte marcial Já era o suficiente Eu não precisava Envolver você Na corte marcial Profial a todos Apesar de ter envolvido Indiretamente Mas não Ele foi a corte marcial O Kirk Uma corte marcial Que era falsa É porque só tinha Dois O Spock sabia Que era falsa Que cuzão Então Se tudo desse errado Enfim O Spock sim Iria pra corte marcial Mas o Kirk Não tinha ido pra corte marcial Em ponto algum Então eu achei interessante Vocês realmente pegaram Esse ponto De que Esse episódio É um episódio Que define muito Sobre o Spock Sim É um episódio do Spock Um episódio duplo Sobre o Spock E Acho Muito esperto A maneira como eles Conseguem reutilizar O outro episódio Que nunca iria pro ar É um episódio Que Define Mais ainda A relação Entre o Kirk E o Spock Define a relação Entre o McCoy E o Spock Porque Apesar do McCoy Ser sempre um antagonista Do Spock O McCoy É um Contraparte Na verdade É um contraparte É um antagonismo Em ideias ali Enquanto o Spock É Super lógico E tal O McCoy Ele é emotivo Ele é humano Ele é totalmente Coração Em sangue O Spock O Spock não E Nesse ponto Apesar deles Estarem sempre Um cutucando o outro E se provocando E se questionando Se antagonizando No geral O McCoy Se coloca A favor do Spock Ele fala Não, peraí O Spock Tem que ter um motivo Para ele estar acontecendo O Spock Seria incapaz De trair É por isso que Eu não gosto Do incapaz De mentir Mas incapaz De trair Isso sim Isso eu concordo Porque Você pode contar Aquela mentirinha Para fazer um bem Depois Mas Trair Não traiu ninguém O Spock E uma coisa Que eu acho legal Nesse episódio O quanto você consegue Distorcer uma realidade Contando verdades O Spock não mentiu Em ponto algum Ele só falou Verdade Isso aconteceu Isso aconteceu Isso aconteceu E mesmo assim Ele fez com que A história Você voltasse Para o lado dele A frase que eu ouvi hoje O maior mentiroso Se utiliza da verdade É O Spock foi um Belo mentiroso Nesse episódio Ele enganou todo mundo Falando verdade Só contando verdade Só usando Assim Sem Sem Prejudicar ninguém No final do filme Só ajudou Ele ajudou todo mundo O Spock fez tudo Tudo certo E Isso torna ele Um personagem Mais interessante Ainda do que ele já era Até agora Realmente Eu acho que o Spock É o personagem Em maior desenvolvimento Na série Até agora Porque a gente volta Para o Spock do Decade A gente vê que era um Spock Super Primário ainda Era um Spock Que basicamente Ele era um cara Com oreca comprida Pós-adolescente Mas basicamente Ele era um cara Com oreca comprida Que ainda tinha sentimento De sorrir E tal E a gente vê um Spock Nesse episódio Que é totalmente diferente Daquele primeiro Spock Estrategista E o legal é isso A gente vê o quanto Eles evoluíram o Spock Numa série Que é Antológica Uma série Que você não precisa Assistir todos os episódios Para entender Aquela historinha específica Mas se a gente está assistindo Na ordem que ela foi lançada A gente consegue perceber Esse arco de evolução Do personagem E só por isso Eu dou um ponto inteiro Só por essa Essa amostra Essa Exibição Esse menagerie Da evolução do Spock Eu vou dar Eu dei três Para o The Cage Porque Eu Eu sabia Do que Sartreak era capaz Essa foi a frase Que eu usei no dia Eu vou Eu vou dar três e Vou dar três Eu vou dar a mesma nota Porque Ok É o mesmo episódio Sem ser o mesmo episódio É a reutilização Dando a mesma Apresentação Na verdade É uma apresentação Da mesma ideia Sobre uma nova perspectiva É Utilizar a mesma Coisa de uma outra forma É Eu acho que é um episódio Tão bom quanto Não acho que ele seja Melhor que The Cage Ele é um The Cage Diferente Legal Então eu continuo Dando três Tanto para o The Cage Quanto para o The Menagerie Porque Eu sei do que Sartreak é capaz Então tem um episódio Muito bom Vindo pela frente Ah Certo E eu acho que é isso Ok Depois a gente fecha The Menagerie Semana que vem A gente vai assistir Conscience of the King Uau Consciência do Rei Consciência do Rei Não lembro como é que foi traduzido Não Não, pena Muitas Consciência do Rei Consciência do Rei Consciência do Rei Vamos colocar as traduções literais Nossas Mesmo Mas é legal A gente colocar como foi traduzido Também Para eles procurarem É porque Para alguém que quiser procurar Foi jornada nas estrelas Afinal de contas É papo nas estrelas Então Tá bom É legal Ter a nossa tradução literal Ter a tradução que foi oficial Enfim O Grande Magistral Deve ser o nome Mas é isso aí Semana que vem The Conscience of the King Gente Obrigado por mais um episódio Excelente assistir com vocês Obrigado gente Obrigado pela audiência aí Caso esteja alguém assistindo Se não tiver Valeu mãe Valeu mãe Até a próxima segunda gente Tchau Até semana que vem